Pessoal do BolaFurada.com.br, eu tinha uma conta lá que hoje era o jogo 52. Não, eu era o 50, porque a última vez que eu tinha jogado foi contra o Juventude, né? Juventude, você fez dois jogos na Série C, BD, é isso? Eu tô errado. Não, fiz mais, fiz mais de titular, se eu não estiver enganado, acho que eu fiz seis jogos. Seis jogos. E mais os que eu entrei no decorrer, porque eu fiquei quatro jogos suspensos, né? Cumpri dois na Copa do Brasil, os quatro primeiros, voltei contra o Pelotas. Aí peguei uma sequência de titular que o Diogo tinha machucado. Aí depois, contra o Juventude, eu tomei o terceiro cartão. Fiquei fora contra o Tom Bensa e depois eu só vinha pro banco, aí depois fiquei lesionado. Fiquei fora contra o Tupi no primeiro jogo lá. Aí voltei agora e tive a oportunidade de jogar titular. Sempre trabalhando ali pra reconquistar espaço, né? A gente sabe que tem que ser quando a oportunidade aparece, né? Com certeza, porque é muito difícil, a gente sabe, né? Que tem um volante de qualidade, Gilmar, Germano, Diogo, Ítalo, o próprio Pacato, que sempre entra e vem nos ajudando também. Então eu tava procurando, trabalhando e buscando meu espaço de novo. E a chuva foi por conta de você voltar? Ô, o Bidia foi titular, caiu o mundo. Acho que não, né? Caiu o mundo, Bidia. Mas não foi por causa disso, não. Acho que foi pra coroar esse belo trabalho do Tubarão. O Tubarão combina com água, então não podia faltar água, eu acho, né? E você sabe que pela Taça de Prata, na final contra o CSA, choveu o mundo também. É, então... E o Londrina foi campeão, né? Foi campeão. Então que se repita, novamente Londrina seja campeão. Claro que a gente sabe que a equipe do Vila Nova é muito qualificada, uma equipe muito difícil, jogadores muito experientes. Acho que, tirando o Brasil de Pelotas, acho que a equipe que a gente jogou que é mais experiente de jogadores rodados. Mas a gente sabe que o resultado é importante, 1x0. Qualquer gol que a gente fazer lá, a gente complica muito a vida deles. Legal. O futuro prefeito de Tuneiros do Oeste. Exatamente. Um abraço aí pra todo mundo, a galera do Bola Flávia. Valeu.